O vereador Rinaldo Júnior discutiu o requerimento de autoria de Liana Cirne, dirigido ao governador do estado, pedindo a criação de uma auxílio emergencial no São João, para artistas e técnicos que não vão poder trabalhar nas festas juninas deste ano, devido à pandemia da Covid-19. Eu também tive a oportunidade de usar essa mesma ferramenta através de um requerimento, que a gente criou um anteprojeto, que a gente ouviu muitas pessoas. Naquele momento do carnaval, eu sabia que a gente ia ter que discutir o AMI-São João. Então, lá no dia 25 de fevereiro desse mesmo ano, a gente protocolou um requerimento, criando um anteprojeto, fiz todo o dever de casa, levei para a prefeitura da cidade do Recife, conversei com o secretário Ricardo Melo, conversei com o Zé Emanuel. Tive a oportunidade de mostrar a ele que um fundo seria uma ótima oportunidade de a gente salvar toda a cadeia produtiva da cultura no município do Recife. Nosso intuito é que esse fundo seja criado por dotação orçamentária própria, por doações de organizações internacionais e nacionais, poderes públicos, poderes privados, porque a gente quer manter um auxílio emergencial permanente através de um fundo emergencial da cultura. A gente tentou nesse anteprojeto uma abertura maior para que todos que fazem a cultura popular de Recife, independente onde mora, por exemplo, a gente possa salvar essas pessoas e que seja um fundo permanente enquanto dura essa pandemia. A gente teve a oportunidade de discutir aqui na Câmara Municipal da cidade do Recife. Esse anteprojeto foi aprovado de forma unânime, ao qual também o requerimento 36, 36 será, eu tenho certeza que será aprovado de forma unânime. A gente tem que salvar essa cultura. E não existe outra forma de valorizar o artista popular nesse momento, onde não tem carnaval, onde não tem São João, onde não vai ter possivelmente as festas natalinas, é como é defender o ponto de cada dia dessas pessoas. Tenho certeza que esse governo não vai deixar os festejos juninos fora de um auxílio emergencial, eu tenho certeza que a gente vai ser um vitorioso.